Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Sejam bem-vindos à cerimônia de entrega do Prêmio CNMP 2020. O Prêmio CNMP foi criado para dar visibilidade aos projetos do Ministério Público Brasileiro que integram o Banco Nacional e que mais se destacaram no alinhamento e na concretização do Planejamento Estratégico. O Prêmio CNMP 2020 encerra o ciclo 2011-2019 do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público. Para a próxima edição, ele estará completamente reformulado para refletir a realidade do novo Planejamento Estratégico Nacional 2020-2029, com correspondência ao mapa estratégico em vigor para o atual decênio. Em razão das limitações impostas pela pandemia, esta cerimônia de entrega do Prêmio CNMP 2020 ocorre em formato integralmente virtual e está sendo transmitida pelo canal oficial do CNMP no YouTube. Sabemos que o ano tem sido difícil. Enormes tarefas de superação, readaptação e reflexão foram impostas à humanidade. A decisão de manter a premiação, ainda que diante de tantas perdas e restrições, representa homenagem aos membros e servidores do Ministério Público, que, mesmo diante de obstáculos e reveses, continuam a trabalhar com coragem e capacidade de inovação a serviço da sociedade brasileira, mantendo viva a chama dessa instituição democrática idealizada na Constituição de 1988. Convidamos agora o Conselheiro Nacional do Ministério Público e Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico, Sebastião Vieira Cacheta, para seu pronunciamento. Boa tarde, Cadu. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. O prêmio CNMP foi instituído pela Resolução 94 de 2013, para premiar os projetos que mais se destacaram na concretização e no alinhamento ao planejamento estratégico nacional. São premiados aqueles inscritos no Banco Nacional de Projetos, administrado pela Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual atualmente presido. O Banco Nacional de Projetos possibilita unidade e integração ao Ministério Público brasileiro, que serve à disseminação das atividades institucionais exitosas, tanto na área fim como na área meio. Há 2.598 iniciativas inscritas no Banco Nacional de Projetos, sendo que, nesta edição, 1.213 projetos concorrem às nove categorias do certame. Importa ressaltar que, independentemente da premiação, que se trata apenas de incentivo à atuação ministerial pujante, O Banco é o grande manancial de conhecimento disponível aos ramos e às unidades do Ministério Público. A comissão julgadora é integrada por componentes natos e convidados. Entre os natos estão, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a Associação Brasileira de Imprensa, as Associações Nacionais de Membros, além de todos os conselheiros do CNMP. Os convidados são, especialmente, representantes da sociedade civil organizada, com reconhecido protagonista nas diversas áreas de interesse da atuação ministerial. A Comissão de Planejamento Estratégico funciona como secretaria executiva, zelando pelo cumprimento das regras de processamento do prêmio e pela organização da cerimônia de premiação. Externo meus agradecimentos à Comissão Julgadora e a todos os ramos e às unidades do Ministério Público brasileiro que contribuem enviando seus projetos ao Banco Nacional. Todos são absolutamente relevantes ao aprimoramento da nossa instituição. A premiação, como dito antes, é somente incentivo a projetos excelentes não premiados e a escolha é feita a partir de critérios estabelecidos no regulamento e conforme as percepções de cada julgador, informadas pela larga experiência que tem nas diversas áreas avaliadas. Assim sendo, cada voto faz a diferença para o resultado. Para o próximo ano, tanto o Banco Nacional de Projetos quanto o Prêmio estarão completamente remodelados. Serão novas categorias e critérios de julgamento, além de regulamento repaginado. Tudo para refletir a realidade do planejamento estratégico nacional concebido para o Bienio 2020-2029, cuja idealização e construção coletiva e democrática tive a alegria de acompanhar na presidência da CPE e cujo resultado submeti ao plenário para aprovação ainda durante o primeiro mandato meu. Neste segundo mandato, não obstante os reveses impostos pela pandemia, seguimos na expansão da cultura de planejamento, compartilhando metodologia, assessorando ramos e unidades nos seus processos de revisão interno e incentivando a adesão ao mapa estratégico nacional. Em 2020, a pandemia nos impediu o encontro pessoal, a grande festa que homanageia o brilhante trabalho de membros e de servidores e nos impossibilitou o aperto de mãos, os abraços, a vibração efusiva que há tantos anos toma conta de auditórios lotados ao anúncio de cada categoria. Não obstante, a Comissão de Planejamento Estratégico tem imensa honra de coordenar esse evento de união e celebração da força transformadora do Ministério Público Brasileiro, ainda que nesse formato virtual imposto pela realidade da pandemia. Caminhando para o final da minha manifestação, quero registrar os agradecimentos ao secretário-geral do CNMP, Jaime de Cássio Miranda, e ao secretário-adjunto, Daniel Lobo, a equipe da Secretaria de Comunicação, em nome das servidoras Lenita Violato e Luana Lorski, e a equipe da Comissão de Planejamento Estratégico, composta pelos servidores João Lima, Rogério Carneiro, Roberto Itajaí e Juscelia Albuquerque, e pelos membros auxiliares Ana Lara Camargo de Castro e Carlos Eduardo Andrade. Muito obrigado e vamos aos premiados da oitava edição do prêmio CNMP. Obrigado, conselheiro, foram 1.213 projetos concorrentes. São 27 premiados em 9 categorias. Anunciamos agora a conselheira Sandra Krieger, para a apresentação da primeira categoria. Apresentamos agora a categoria Defesa dos Direitos Fundamentais, que abrange educação, infância e juventude, meio ambiente, dentre outros relevantes temas. Eis agora os finalistas do prêmio. Em terceiro lugar, ficou o projeto O MP e a valorização do preso, artesão livre, trabalho como caminho para a liberdade, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Parabéns! Vamos conhecer o projeto. Nós fomos solicitados a auxiliar a unidade penal de regime fechado da capital na comercialização de produtos de artesanato. A partir de então, surgiu o projeto. Nós elaboramos vários cursos para serem realizados nas unidades de regime fechado da capital e programamos duas feiras anuais para que esses produtos pudessem ser levados até a sociedade. Para aquele que está encarcerado, ele tem a oportunidade de sair do ócio, de aprender um novo ofício e ainda remir parte da sua pena pelo trabalho executado. A sociedade, por sua vez, pode visualizar aquilo de bom que pode surgir das mãos de quem está preso e ainda colaborar adquirindo belos produtos para si. Agora, o segundo colocado. Pró-Reservas, projeto de incentivo à criação de reservas particulares do patrimônio natural do Ministério Público de Alagoas. Parabéns! Vamos saber mais detalhes. O Pró-Reservas, projeto pioneiro do Ministério Público de Alagoas, com o apoio de alguns parceiros, já nasceu vitorioso porque somente no dia do seu lançamento conseguiu envolver mais de 100 empresários e proprietários de áreas que abrigam remanescentes de mata. Seu objetivo maior é a preservação de habitats com vistas à conservação da biodiversidade do Estado de Alagoas. Desde a sua criação em 2018, por meio de visitas, reuniões, procedimentos administrativos, taques e outros eventos, o número de reservas particulares tem crescido. Encontram-se em andamento a criação de 42 reservas particulares de patrimônio nacional, as RPTNs, formando assim mais de 10 mil hectares de área de mata que se interligam em formato de mosaico, proporcionando a sobrevivência e a reprodução da fauna silvestre e a proteção dos recursos hídricos de Alagoas. E agora, finalmente, o primeiro lugar da categoria Direitos Fundamentais. Lei da Escuta, Lei 13.431 de 2017 e o Centro de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Parabéns! Vamos conhecê-los! O Centro Integrado, conhecido como Centro de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil, CRAI, surge para modificar essa realidade, a partir de uma parceria fomentada pelo Ministério Público com o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Porto Alegre. O serviço está localizado dentro do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, e atende cerca de 150 casos mensais. Crianças e adolescentes realizam, no mesmo local, o atendimento médico profilático, a escuta especializada, a ocorrência policial, as perícias médico-legais, físicas e psíquicas e, caso necessário, a interrupção da gravidez e coleta de DNA. Pronto atendimento, profissionais qualificados e atendimento humanizado fazem o TUCRAI, referência no atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Chegamos ao final dessa categoria. Ana, é com você. Cadu, agora o secretário-geral do CNMP, Jaime de Cássio Miranda, vai anunciar a próxima categoria. Apresentamos, neste momento, a categoria Transformação Social, que abrange programas nas áreas de Pessoa com Deficiência, Saúde, Trabalho Digno, entre outras. Agora, os premiados. Bom, chegou a hora de anunciar o terceiro colocado da categoria Transformação Social. Projeto Ubuntu, do Ministério Público do Trabalho. Vamos conhecê-lo. O projeto, ele faz com que a comunidade se fixe na terra. é uma comunidade que era bastante carente. Eles viviam de agricultura de subsistência, mas de uma forma bastante precária. E muitos dos quilombolas, inclusive, já tinham abandonado a terra, procurado empregos precarizados na cidade. E o Ministério Público tem como atuação principal a geração do trabalho digno, o fomento ao trabalho digno. Então, agora, muitos quilombolas estão, inclusive, retornando para a terra para poder fazer parte do projeto. E o segundo colocado da categoria é Proceve, conciliação para prevenir a evasão e a violência escolar do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Vamos saber um pouco mais? A finalidade deste projeto é resgatar a segurança dentro da escola através dos bons relacionamentos, seja de alunos para com alunos ou do corpo docente para com alunos. Através do Ministério Público, nós estamos trazendo à nossa sociedade a orientação, segundo a lei, de como essas normas devem ser colocadas. Tudo dentro da escola, evitando, assim, que esses procedimentos saiam da escola e vão parar numa delegacia, numa promotoria, em nome da proteção integral. Tudo aqui é para o fim maior de fazer com que os nossos filhos e os filhos dessa geração sejam melhores formados dentro de uma realidade que os espera nas ruas, permitindo que eles sejam mais competitivos e melhores brasileiros. E a primeira colocação em transformação social, gente não se vende. Atuação no Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério Público do Trabalho. Eles nos contam na sequência melhor como funciona. É um projeto que não se esgota em uma única ação, pois reconhece que enfrentar um fenômeno tão complexo exige parcerias e articulações com outros órgãos, com universidades e com a sociedade civil. Nesse contexto, houve várias iniciativas, como a elaboração de um folder informativo, a realização de uma campanha Todos contra o Tráfico de Pessoas nas redes sociais, com debates e capacitação de 90 pessoas com perfil de vulnerabilidade. Houve uma parceria entre a Unicamp e o MPT com a realização de vários seminários e eventos gratuitos que tratam de temas que enfrentam as raízes do tráfico humano, como migração. Houve uma ação intitulada MPT no Abrigo em Roraima, Boa Vista, trazendo informações para migrantes venezuelanos. Então é um projeto com atividades contínuas e executadas por vários procuradores e procuradoras do trabalho, que refletem e desenvolvem ações para enfrentar o tráfico de pessoas. Nossos cumprimentos a todas e todos e, Cadu, eu devolvo para você. Obrigado, Ana. Anuncio o conselheiro Luciano Maia para apresentar a próxima categoria. Apresentamos a seguir a categoria Indução de Políticas Públicas. Temas como Consumidor, Igualdade, Inclusão Social, Sistema Prisional, dentre outras temáticas, serão abordadas. Passamos agora aos premiados. Chegou o momento de conhecer o terceiro convocado. Conexão de Direitos do Ministério Público do Acre. Parabéns! Vamos conhecê-los! Medo e trauma roubam a inocência quando a criança ou adolescente sofre violência sexual. É preciso agir e proteger aqueles que não têm como se defender. O projeto Conexão de Direitos mobilizou a sociedade acriana para enfrentar esse grave problema e resguardar a dignidade sexual de meninas e meninos. Unimos esforços e fortalecemos o combate ao abuso e à exploração sexual para garantir o desenvolvimento de crianças e adolescentes de forma digna, saudável e livre de violência. Estreitamento da relação entre as prefeituras, os conselhos estaduais, os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, os conselhos tutelares, significativa melhoria nos atendimentos da criança e do adolescente vítimas de violência. Agora o segundo colocado. Quem será o premiado? Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento do Ministério Público do Mato Grosso. Parabéns! Deixem eles apresentarem esse projeto para nós. Desenvolvida em Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento em Mato Grosso, a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem três eixos estruturantes. Rede de Atenção e Proteção Social, Plano de Educação e Capacitação para Agentes Sociais e Núcleo Acadêmico de Pesquisa. Entre as ações já desenvolvidas estão o Serviço de Reflexões para Homens, Implantação da Patrulha Maria da Penha, Capacitações para Agentes Comunitários e da Segurança e o Projeto Empodera. Para que a mulher consiga sua independência financeira, que ela rompa esse ciclo de violência doméstica. isso foi possível graças à somatória de esforços para que nós então fizéssemos o protocolo, o fluxograma, o passo a passo da atuação desses serviços ofertados à comunidade. É um projeto estratégico até 2023 que aproxima o Ministério Público ainda mais da sociedade. Temos pretensão de expandi-lo para vários municípios do Estado. Agora, o primeiro convocado na categoria Indução de Políticas Públicas. A fiscalização preventiva integrada na bacia do Rio São Francisco do Ministério Público da Bahia. Vamos agora saber deles mais detalhes. Iniciado em 2002 na Bahia, o projeto Fiscalização Preventiva Integrada tornou-se interestadual em 2018 com apoio do Comitê do São Francisco, alcançando os estados da bacia com mais de 50 instituições, visa melhorar a qualidade ambiental da bacia e da vida do seu povo. Com metodologia própria e decisões colegiadas, são realizadas fiscalizações para acessar danos socioambientais, ações de educação ambiental, diagnósticos, visitas a comunidades, fiscalização de lixões, resgate de animais silvestres, fiscalização de laticínios e queijarias e interdição de agrotóxicos irregulares, fiscalização de captações de água, derrubada de fornos de carvão, protegidos bens culturais e muitos outros resultados na defesa do Velho Chico. fiscalização preventiva integrada, Ministério Público do Estado da Bahia. Parabéns a todos os projetos dessa categoria, excelente iniciativa, parabéns a todos. Ana, é com você. Para apresentar a próxima categoria, eu anuncio o conselheiro Marcelo Weitzel. Apresentamos agora a categoria redução da criminalidade, que trata do combate à criminalidade, inclusive no que se refere ao crime organizado. Vamos agora aos projetos vencedores. E agora, nós vamos ao terceiro lugar da categoria redução da criminalidade. Drone, integração e proatividade com inteligência no Vale do Juruá, do Ministério Público, do Acre. Agora eles vão nos contar um pouco mais sobre essa iniciativa premiada. Inteligência e cooperação para combater o tráfico de drogas e a criminalidade. Essa é a proposta do projeto Drone, integração e proatividade com inteligência no Vale do Juruá, região do Acre, na fronteira com o Peru. Drones e câmeras monitoram presídios, vigilância também nas entradas de Cruzeiro do Sul para identificar veículos suspeitos ou com restrições. Com o monitoramento, as informações são enviadas em tempo real às autoridades de segurança, conferindo mais agilidade ao trabalho da polícia. Os resultados foram comprovados, não apenas pela análise criminal da Polícia Militar, mas principalmente pelo Observatório Criminal do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público, comprovando uma redução na órbita de 83% do número de mortes violentas e intencionais, além das maiores apreensões de entorpecentes da história. Em segundo lugar, esse anúncio, né, Cadu, é sempre o mais esperado do segundo lugar, porque já destaca quem será o vencedor da categoria. Em segundo lugar, na categoria redução da criminalidade, migração, atuação no enfrentamento da violência e promoção social de venezuelanos do Ministério Público de Roraima. Vamos ouvi-los? Nós encontramos o município, a cidade de Pacará, mas um verdadeiro estado de guerra. a população toda na rua, a população de nacionais, a população hostilizando, agredindo os migrantes venezuelanos. A partir do momento que a população saiu às ruas e resolveu realmente fechar, sitiar a cidade de Pacará, foi aí sim que o Ministério Público teve que agir de uma maneira muito rápida. Fizemos questão de levar todas essas autoridades para dentro do Ministério Público. E lá dentro do Ministério Público nós traçamos os objetivos, traçamos metas e as responsabilidades constitucionais. O Ministério Público com o seu papel de fomentar o diálogo, de buscar o equilíbrio e fazer cumprir o que foi tratado. Por isso que eu coloco como base lá e fundamental. As manifestações cessaram e mais que isso, os índices de segurança possivelmente melhoraram. O Ministério Público de Roraima, por meio desse projeto, continua sua missão de exilar pela paz na solução de conflitos de todos os brasileiros e estrangeiros que escolheram Roraima como seu lar. E em primeiro lugar da categoria Redução da Criminalidade, Alcatraz combate as facções criminosas do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Agora eles nos contam um pouco mais. O projeto Alcatraz surge da necessidade do Ministério Público do Rio Grande do Norte de ter uma estrutura própria voltada à investigação das organizações criminosas de matriz prisional e também um órgão que produzisse conhecimento sobre essas organizações. Então, o projeto tem quatro vertentes principais. O primeiro é um banco de dados para que a gente possa qualificar quem são os faccionados. Depois, um georreferenciamento das áreas de atuação dos faccionados e das facções criminosas que atuam aqui de matriz prisional. Depois, o apoio na análise dos celulares apreendidos em diversos flagrantes e esse conteúdo vai viabilizar tanto as denúncias dos promotores quanto também melhorar nosso banco de dados de georreferenciamento e de mapa dos faccionados. E depois, investigações diretas realizadas pelo Ministério Público com a denúncia dos faccionados que apareçam nas investigações. Nossas felicitações a todos os premiados e eu devolvo para você, Cadu. Obrigado, Ana. Para a próxima categoria, anuncio o conselheiro Rinaldo Reis Lima. Apresentamos neste momento a categoria Redução da Corrupção com foco no combate da improbidade administrativa e da corrupção. Passamos agora à premiação. Vamos agora ao terceiro colocado da categoria Redução da Corrupção. Projeto Cidadão Gestor do Ministério Público do Rio de Janeiro. Parabéns! Vamos saber mais detalhes diretamente com eles. Foco na corrupção, foco no controle social e fortalecimento da cidadania, foco na eficiência da atuação ministerial. Esses são os três pilares que embasam o projeto Cidadão Gestor. Ele surge em um contexto de altos índices de corrupção visualizados no cenário nacional, conjugado à má gestão pública e a necessidade de que seja conferida maior transparência à atuação dos agentes públicos do Ministério Público. Contemplando diversas vertentes, o projeto permite a pesquisa das ACPs por improbidade administrativa ajuizadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e seus acompanhamentos processuais, bem como busca conscientizar o cidadão quanto ao seu papel social, o qual pode simular o emprego da soma dos valores desviados e pleiteados nessas ACPs em políticas públicas diferenciadas para o seu município, de acordo com as necessidades locais. Esse é mais um instrumento do Ministério Público do Rio de Janeiro no combate à corrupção. Agora, o segundo convocado, sempre com muita expectativa, como disse a Ana. Projeto Na Moral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Parabéns! Vamos saber mais detalhes no vídeo. As pesquisas mostram claramente que o brasileiro aponta a corrupção como o maior problema do Brasil. Na Moral, como é que a gente canaliza toda essa energia para o positivo, para a construção da cultura da integridade? E foi aí que surgiu a ideia do jogo Na Moral. Os estudantes construíram um ambiente de integridade, cidadania e ética utilizando ferramentas inovadoras de gamificação. Foram impactados cerca de 8 mil jovens e mais de 700 pais de alunos. Participaram mais de 250 estudantes de 9 escolas, 84 professores e 64 voluntários. As escolas vencedoras receberam prêmio com recursos de multas por atos de corrupção. Foi muito gratificante ver a transformação deles. eles saíram melhores e eu também. Todo mundo levou muita informação sobre corrupção para dentro das suas escolas. O mais importante é aquilo que a gente aprendeu com o projeto e como a escola foi realmente transformada. E agora, o primeiro lugar na categoria. De olho no remédio do Ministério Público do Paraná. Novamente, parabéns. Vamos saber mais detalhes diretamente com eles. que o de olho no remédio é uma ferramenta de fiscalização e controle de gastos públicos voltados à aquisição de medicamentos. A ferramenta pode ser utilizada por todos os membros. Ela é muito fácil de ser manuseada. É inovador porque muda a perspectiva da metodologia de trabalho. Todo o trabalho foi feito a partir do cruzamento inteligente de notas fiscais eletrônicas. É possível verificar quais são os remédios mais adquiridos por determinado município. do preço real praticado e quais as empresas que estão vendendo que estão vendendo prazo de validade. Eventual indício de sobrepreço da aquisição. A existência de cartéis. Ficou mais fácil, mais eficiente e mais ágil. A identificação de irregularidades. Já encaminhamos através do núcleo de inteligência vários relatórios de inteligência para promotorias de justiça para a eventual investigação de irregularidades. A ferramenta trouxe uma nova forma de investigação. A ferramenta foi desenvolvida antes da pandemia, mas por uma coincidência acabou por ser muito útil nesse ano. Parabéns a todos os projetos. Ana, é contigo. Obrigada, Cadu. E eu anuncio a conselheira Fernanda Marinela que vai nos falar qual será a próxima categoria. Apresentamos a seguir a categoria Unidade e Eficiência na Atuação Institucional e Operacional com temas como gestão de pessoa, orçamento e governança. Vamos aos projetos premiados. Em terceiro lugar, de Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional, Ministério Público pela Paz no Trânsito e em Defesa da Vida do Ministério Público do Piauí. Em vídeo, eles nos contam melhor. Com uma atuação integrada ao projeto MP pela Paz no Trânsito e em Defesa da Vida, mobilizou uma rede formada por órgãos da administração, auxiliares e parceiros. Realizamos caravanas, blitz educativa, atividades em escolas, cinema rodoviário e outras ações. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas foram beneficiadas, 34% da população do Estado. Em Bom Jesus, tivemos redução de 71% nas mortes no trânsito e 63% a menos de autuações de condutores alcoolizados. O projeto alcançou importantes resultados a partir de uma mobilização dos integrantes da nossa instituição com a sociedade e órgãos parceiros na defesa da saúde e na promoção da paz no trânsito. Ministério Público do Estado do Piauí pela paz no trânsito e em Defesa da Vida. E o segundo lugar desta categoria vai para o Ministério Público de Rondônia com criação do Centro de Apoio Unificado e grupos de atuação especial de tutela coletiva. Vamos ouvi-los? Em 2019, o Ministério Público de Rondônia, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, implementou uma importante medida de aperfeiçoamento do mecanismo de apoio às promotorias e procuradorias de justiça. A unificação dos Centros de Apoio Operacional e a criação de grupos de atuação especial de tutela coletiva. O Caop Unificado é responsável por promover a articulação entre os órgãos de execução, bem como apresentar estudos e propostas de projetos para atuação conjunta desses órgãos. Já os grupos de atuação especial, com abrangência nas mais diversas áreas de atuação, como saúde, educação, criminal e probidade, execução penal, meio ambiente, cível, consumidor, direitos humanos, entre outros, visam prestar auxílio efetivo às promotorias extrajudicial e judicialmente em casos de repercussão ou que demandem atuação institucional unificada. Esse novo modelo proporciona ao Ministério Público uma atuação mais eficiente, unificada e integrada, além da economia anual, de R$ 1 milhão nas atividades ministeriais. E, por fim, em primeiro lugar, Negocia MP, Difusão da Negociação em Tutela Coletiva e Casos Complexos do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Eles vão nos contar mais em vídeo sobre essa iniciativa. O projeto Negocia MP tem por finalidade promover a difusão da negociação como forma de solução consensual de conflitos, resolvendo problemas complexos, problemas que envolvem tutela coletiva, que envolvem políticas públicas. O grande desafio desse projeto é apostar não só no acordo, mas também no procedimento negocial, desde o diagnóstico do conflito, a sessão de negociação em si, utilizando técnicas desenvolvidas pelo programa de negociação de Harvard. É um projeto com grandes resultados alcançados, foram 105 negociações em casos complexos, casos que envolvem tutela coletiva, com 82 acordos firmados, o que gera 91% de êxito nos acordos, sem contar acordos de não perseguição criminal, o que significa grande efetividade e solução para problemas complexos no âmbito do Ministério Público. Meus parabéns a todas e todos e eu devolvo a palavra para você, Cadu. Obrigado, Ana. O conselheiro Oswaldo da Albuquerque apresentará a próxima categoria. Apresentamos agora a categoria Comunicação e relacionamento com foco no acesso à informação, memória e transparência. Vamos conhecer agora os premiados desta categoria. Chegou o momento de conhecer o terceiro colocado, vamos a ele. Conexão Água, gestão de comunicação e rede digital para a governança e sustentabilidade do Ministério Público Federal. Parabéns, vamos saber mais detalhes. O projeto Conexão Água é uma governança colaborativa multissetorial e multidisciplinar que constrói estratégias inovadoras de controle de risco e controle social, contando com soluções de inteligência de comunicação e temáticas ligadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Moldado nos princípios do Ministério Público Resolutivo e de Mediação, tem se mostrado efetivo na construção de canais de articulação entre os membros do Ministério Público Brasileiro e a Sociedade Civil, além de órgãos como a CGU e a CVM. Esse projeto tem também a colaboração em parceria do BASEN, da Academia, do Setor Empresarial e ONGs e dos setores públicos e privados. gratidão a todos os colaboradores pela sua cooperação em frutíferas sinergias. Neste momento, o segundo lugar na categoria Comunicação e Relacionamento. Projeto O Melhor Remédio é a Transparência do Ministério Público do Pará. Parabéns! Vamos agora em vídeo vê-los falando sobre o projeto. Era uma vez no Estado do Pará pacientes em tratamento oncológico e de outras patologias que tinham enorme dificuldade em conseguir remédio para o seu tratamento. A falta de medicamentos causava ainda risco de morte. O Ministério Público do Pará recebeu uma demanda da Sociedade Civil Organizada. O pessoal do Observatório Social de Belém pediu ao Estado e Município os relatórios de controle de estoque de medicamentos, mas não foi atendido. Em parceria com outras entidades, acionou o Ministério Público que agiu rápido, recomendando ao Estado e ao Município de Belém a divulgação dos relatórios em seus portais da transparência. O Estado baixou o decreto determinando que a CESPA providenciasse o acesso eletrônico às informações de seu estoque de medicamentos. A medida possibilitou às entidades de defesa dos direitos da saúde, o acompanhamento e o controle dos estoques de forma online e física, possibilitando tratamentos mais eficientes e dignos. Chegou-se à conclusão que o melhor remédio é a transparência. Chegamos finalmente nessa categoria ao primeiro lugar. Agosto Lilás, do Ministério Público de Alagoas. Vamos saber mais detalhes diretamente com eles. Incentivar as vítimas e a sociedade na quebra do silêncio e na coragem para denunciar o agressor que comete violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse foi o objetivo da campanha Agosto Lilás do Ministério Público de Alagoas. Com comerciais de rádio e TV, vasto material gráfico, redes sociais e atividades em vários municípios, alertamos que esse crime não apenas atinge a mulher, mas também toda a família e mostramos isso através de depoimentos de filhos que cresceram num lar violento. A campanha abordou ainda o machismo, o comportamento que também gera esse tipo de agressão. E ambos os temas foram explorados nos canais de comunicação da instituição e ganharam ampla cobertura da mídia, resultando no aumento de 25% de denúncias formalizadas junto ao MP. A participação voluntária da biomédica Maria da Penha e da jogadora de futebol Marta foram fundamentais para que a campanha ganhasse repercussão nacional, levando assim o nome do MP de Alagoas para além das divisas do nosso estado. Vamos agora para a próxima categoria. Ana, é com você. Obrigada, Cadu. E quem nos apresenta a próxima categoria é o conselheiro Silvia Mori. Apresentaremos a seguir a categoria Profissionalização da Gestão com temas como eficiência operacional, atividades de orientação e disciplinar, dentre outras. Vamos então aos projetos premiados. Em terceiro lugar, de Profissionalização da Gestão, Formar MP, Formação com Resolutividade do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Vamos ouvi-los. O projeto Formar MP, Formação com Resolutividade, tem a finalidade de associar teoria, formações estratégicas com resolutividade, com a produção de minutos de peças, com a contribuição com o Ministério Público do Rio Grande do Norte. O grande desafio é a utilização do EAD de forma lúdica, com situações e problemas e com a efetiva produção de peças reais que contribuam com o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Destaco como resultados 2.693 integrantes ativos simultaneamente, mais de 100% dos conselheiros tutelares formados, 437 minutos realizadas, 174 integrantes formados em solução autocompositiva de conflitos, formações que atingem todas as comarcas do Estado, enfim, um projeto de formação que alia formações estratégicas com resultados práticos para o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Em segundo lugar, Observatório das Políticas Públicas e Infantos Juvenis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eles vão nos contar um pouco mais sobre essa iniciativa. A análise orçamentária das Políticas Públicas e Infantos Juvenis faz parte de uma iniciativa adotada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde 2018 e surgiu da necessidade de identificação, mapeamento, qualificação e quantificação dessas políticas no âmbito do orçamento público. Sob diversas lentes de controle na unidade gestora responsável, na fonte de recursos, nos programas e ações governamentais com suas metas físicas e financeiras, de forma inédita e em prol de um Ministério Público mais resolutivo e colaborativo, buscou-se a solução refletida nas peças orçamentárias para os problemas sociais diagnosticados pelo governo do Estado. Usuários dessas análises e muitos promotores de justiça evidenciam a relevância na proteção e garantia desses direitos e apontam os benefícios desse olhar orçamentário na sua área de atuação. Quanto aos resultados, mediante a avaliação ex-ante, temos a promoção do conhecimento sistêmico das escolhas alocativas, o monitoramento para e passo e o controle preventivo dos atos. A iniciativa apoia a atuação de todo o parquê e já virou referência para outras funções de governo. Conheça mais sobre as nossas inovações. E em primeiro lugar da categoria profissionalização da gestão, GEPAD, Gestão Pública Administrativa de Excelência do Ministério Público da Bahia. Agora, na sequência em vídeo, eles compartilham dessa experiência um pouquinho conosco. O projeto estratégico GEPAD visa uma gestão administrativa eficiente com o melhor controle dos recursos públicos. desde 2016, o Ministério Público baiano vem monitorando e controlando seus gastos por meio da ferramenta Business Intelligence. Racionalizou água e energia recebendo o prêmio de reconhecimento da excelência com o uso da tecnologia e de gestão responsável e profissional. Foram economizados aproximadamente R$ 29 milhões. de reais. GEPAD, Construção de uma gestão responsável e profissional. Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Bom, Cadu, eu quero parabenizar os premiados da categoria e devolver a palavra a você que vai finalizar com a última categoria dos premiados desta tarde. Obrigado, Ana. Anuncio o secretário-geral adjunto do CNMP, Daniel Lobo, para apresentar a última categoria da premiação. Apresentamos a categoria Tecnologia da Informação com projetos relacionados à infraestrutura, governança e entre outros temas desta área. Vamos conhecer os premiados. Vamos lá, estamos chegando ao final. Vamos conhecer o terceiro lugar da categoria Tecnologia da Informação. De olho no transporte legal do Ministério Público de Alagoas. Parabéns! Vamos saber deles detalhes sobre a iniciativa. A busca de um transporte escolar digno e seguro para as nossas crianças e adolescentes é um trabalho há muito feito pelo Ministério Público do Estado de Alagoas. E desde a criação do projeto de olho no transporte legal evoluímos muito. Passamos de municípios com 100% de transporte irregular para municípios que atendem integralmente à legislação de regência. Para garantir que essas conquistas se perpetuem, criamos o aplicativo de olho no transporte legal. Sim, o promotor de justiça tem o controle integral dos veículos de transporte escolar da sua cidade. Com notificações de vencimento de inspeção semestral, com o número de alunos em risco, com o levantamento de escolas com problemas no abastecimento, se o veículo é licitado ou não, portanto, controle do patrimônio público, integração com a Polícia Militar. Então, podemos aí receber notificações de atuações feitas pela polícia na palma da mão do seu celular. Estamos, então, muito felizes com o reconhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, o segundo lugar. MPT Cosmos, do Ministério Público do Trabalho, meu MP de origem. Vamos saber mais detalhes com eles. Olá a todos e a todas. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito do projeto Cosmos do MPT. Nós temos três subprojetos, o mapeamento de processos, o processo administrativo eletrônico e os sistemas de gestão. Todos juntos buscamos fortalecer a área estruturante da instituição por meio da padronização das rotinas administrativas e de sua otimização. Isso se dá de que forma? Por meio do mapeamento de processos que identifica gargalos, otimiza, moderniza os fluxos e as rotinas, os sistemas de gestão que desenvolvem os sistemas administrativos e por fim o processo eletrônico que é por onde nós permitamos todas as informações do MPT. Finalmente, o primeiro lugar da última categoria da premiação. Já estamos chegando ao final. Programa Capacidades Analíticas do Ministério Público de Minas Gerais. Parabéns! Vamos saber no vídeo detalhes sobre a iniciativa. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais vem buscando incorporar processos, sistemas e ferramentas de ponta para o combate à improbidade administrativa e para a defesa do patrimônio público, social, histórico e cultural. Nesse sentido, criou o programa Capacidades Analíticas, que tem o objetivo de impulsionar essa atuação por meio das capacidades analíticas de investigação e inteligências tecnológicas. Assim, a instituição conta hoje com a mais avançada infraestrutura tecnológica para análise de grandes volumes de dados complexos, oriundos de bases abertas e restritas existentes no Estado de Minas Gerais. Usando avançadas ferramentas de Big Data e inteligência artificial, um promotor de justiça consegue cruzar dados em segundos de dezenas de milhões de pessoas físicas, jurídicas, receitas, despesas, licitações, resolvendo 100 casos no tempo de um. Uma verdadeira revolução em termos de eficiência e resultados. É, Ana, chegamos ao final da cerimônia de premiação. Sim, Cadu. Mas nós esperamos que os desafios de convivência que nos foram impostos em 2020 sejam em breve superados. Que venham investimentos em ciência e tecnologia, políticas públicas de bem-estar social e redução das desigualdades e medidas mais efetivas de governança e combate à corrupção. O Ministério Público Brasileiro seguirá firme cumprindo seu papel constitucional. Em 2021, estaremos juntos presencialmente em auditório lotado como é de costume para celebrar mais um ano de belíssimo trabalho. Muito obrigada. Agradecemos a todas e todos. Membros, servidores, terceirizados e estagiários que permitem que a nossa instituição siga forte e pujante. Parabéns mais uma vez a todos e todas premiados. Esta cerimônia estará disponível no canal do CNMP no YouTube. Boa tarde e até logo.